Tô bem debaixo pra poder subir Tô bem em cima pra poder cair Tô dividindo pra poder soprar Despedeçando pra poder faltar Devagarinho pra poder ferir E me lembro pra não perdoar Tô estudando pra saber e ignorar E tô aqui com medo para fome E tá te explicando pra te confundir E tá te confundindo pra te esclarecer Tô iluminado pra poder secar Tô ficando cego pra poder guiar E tá te explicando pra te confundir E tá te confundindo pra te esclarecer